Normal Não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca deu E a gasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca deu E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? Vem! E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Eu só fico puto porque o povo acha que o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca deu E a gasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca deu E a gasteira quem deu foi você Eu só fico puto porque o povo acha que 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 o povo